Viva o que tem pra viver, sonha o que tem pra sonhar Sai lá na rua e vê, por conta a noite de chama Chama, grana, fama, tô com umas ramas na beira da praia, vou de Havaianas Chama, grana, fama, tô com umas ramas na beira da praia, vou de Havaianas Tô me sentindo importante no carro, importado com banco de couro Há um tempinho atrás, eu desacreditado, passava sufoco Sem chance de ter uma vida melhor, chutei o balde, acertei mais um som E sem maldade de esposa de mim, deixou voar, vai ouvir o meu som Agora só quero curtir, viver o que tiver que viver Vai se animando, vem O jogo foi feito pra eles ganharem, mas quem disse que nós ia perder Vou no meu corre pra me adiantar, vai assistir na favela vencer Agora só quero curtir, viver o que tiver que viver Vai se animando, vem Chama, grana, fama, tô com umas ramas na beira da praia, vou de Havaianas Chama, grana, fama, tô com umas ramas na beira da praia, vou de Havaianas Aê, acorda cedo, vai atrás do seu Passarinho que acorda cedo, bebe água limpa É o seguinte, menor, o sistema não quer que você progrida Mas aê, sonha, vive, vai atrás do seu progresso Só você pode conquistar É o Max novamente, pode parar Chama, grana, fama, tô com umas ramas na beira da praia, vou de Havaianas Chama, grana, fama, tô com umas ramas na beira da praia, vou de Havaianas Vivo o que tem pra viver, sonho o que tem pra sonhar Sai lá na rua e vê, por conta a noite de chama Chama, grana, fama, tô com umas ramas na beira da praia, vou de Havaianas Chama, grana, fama, tô com umas ramas na beira da praia, vou de Havaianas Tô me sentindo importante, nunca importado com banco de couro Há um tempinho atrás, eu desacreditado, passava sufoco Sem chance de ter uma vida melhor, chutei o balde, acertei mais um som E sem maldade, desfalda de mim, deixou voar, vai ouvindo meu som Agora só quero curtir, viver o que tiver que viver Vai se animando, véi O jogo foi feito pra eles ganharem, mas quem disse que nós ia perder Vou no meu corre pra me adiantar, vai assistir na favela vencer Agora só quero curtir, viver o que tiver que viver Vai se animando, véi Aê, acorda cedo, vai atrás do seu Passarinho que acorda cedo, bebe água limpa É o seguinte, menor, o sistema não quer que você progrida Mas aê, sonha, vive, vai atrás do seu progresso Só você pode conquistar É o Max novamente, pode pá Aê, acorda cedo, vai atrás do seu progresso